Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Jumping Android e dessa vez galera vou estar mostrando aqui o desempenho do Call of Duty Mobile no A15 5G. Lembrando que esse celular tem um chipset da MediaTek, então por isso que vamos testar agora o desempenho nesse jogo que é um pouco mais pesado. Então vamos deixar a enrolação e vamos para o que interessa. Então, a qualidade gráfica eu deixei aqui o máximo que permitia. Aqui foi a qualidade média e também a taxa de quadros alta. Vamos ver. E aqui o modo, o estilo gráfico eu coloquei num realista. Então agora vamos ver como é que se sai. Vou abrir aqui uma partida multijogador e iniciar. Esse aqui já está com o pack que ele vem de gráficos em HD. Então, por enquanto está bem fluido, tem área de... E vamos aqui na partida para ver se tem algum bug, alguma coisa que possa afetar a nossa jogatina. A sensibilidade está um pouco alta ainda, mas eu estou aqui testando para ver como é que fica. E aí Por enquanto tá tudo tranquilo galera, meu jogo tá rodando super fluido, nada demais do que tá acontecendo aqui no jogo, questão de gráficos e tal, deixa de travamentos. Como isso tem muito bota esse jogo, acaba que a gente treina mais pra testar realmente o celular, mas tá tudo tranquilo galera, numa questão do desempenho, nada de reclamar, nada de, não avaria por enquanto, vou testar esse míssel aqui também, tá tudo tranquilo. Tchau. 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 que ficou legal nada demais e é isso então se vocês gostaram desse vídeo deixe seu like se inscreva no canal e até a próxima valeu fui